A safra trouxe açaí mais barato em todo o estado. É nesta época, quando o consumo dispara, que aumenta também a quantidade do caroço que vai parar no lixo. Moradora de Salvaterra, na ilha do Marajó, Josiane pensou em um destino diferente para o resíduo durante o curso de tecnologia de alimentos na Universidade do Estado do Pará. Tem aquele acúmulo nas sacas de lixo do caroço do açaí e lá tem rato, tem barato. Então tudo isso pode causar danos para a saúde da nossa população. Então nós já tivemos a ideia de transformar esse lixo em algo mais útil para nós. Depois de lavado, o material é triturado até ser reduzido a uma fibra em pó, que em seguida é prensada em forma de chapa e revestida com resina de petróleo. A professora da UEPA, Carmelita Ribeiro, foi quem orientou o trabalho de conclusão de curso da estudante. A Josiane, na verdade, ela quis avançar essa fronteira e além do muro da universidade, chegar às comunidades rurais. Foram dois meses de trabalho para transformar o caroço do açaí nesse material resistente. Essa chapa aqui aguenta mais de 100 quilos. E a ideia do projeto é que no futuro ela vire matéria-prima na produção de mesas e cadeiras para as escolas do Pará. Eu não vou comprar madeira, eu não vou derrubar árvore. Eu vou usar aquilo que já está lá no lixo, que é o caroço do açaí. Está faltando um patrocinador, investir na sustentabilidade. Pegar o lixo e transformar em algo útil que nós podemos usar. O banquinho feito de açaí foi só o primeiro experimento. Dá para ir além. A orientadora do projeto garante que com mais pesquisas é possível usar a fibra do caroço até na construção civil. Uma das tecnologias que deve ser estudada para isso é o conforto térmico. Se a gente tivesse recurso para melhorar isso, com certeza a gente poderia até ser utilizado na fabricação de casas, quem sabe pré-moldadas.